Olá, mais delicinhas do YouTube! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar sobre algumas coisas que fazem com que os homens percam o interesse nas mulheres. Ficou curioso para saber o que é? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, dois links. Um é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida e outro é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas maravilhosas de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Às vezes você conhece um cara super legal, super gente fina e vocês começam a sair, começam a se encantar um pelo outro e com o passar do tempo você vai percebendo que ele meio que está perdendo o interesse em você. Você não entende muito bem o porquê, mas existem alguns comportamentos aí que podem estar fazendo com que esse cara perca o interesse em você e acabe se afastando. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você aqui neste vídeo. Um dos motivos que podem fazer com que um homem perca o interesse em você é a mudança contínua de comportamento, sabe? É aquela mulher muito volúvel que muda de opinião constantemente, acaba deixando ele muito confuso. Então tente aí ter um equilíbrio, sabe? Não ficar mudando de uma forma intempestiva de comportamento. Seja uma pessoa mais constante. Outra coisa que também pode fazer com que ele perca o interesse em você são as cobranças intermináveis. Sabe aquele tipo de pessoa que nunca está satisfeita com nada? Sempre está cobrando porque ele não fez isso, não fez aquilo, não mandou mensagem, sabe? Isso acaba deixando o cara sufocado, acaba minando as forças dele. É como se ele se sentisse incompetente. Por mais que ele se esforce em te agradar, nada do que ele faz é o suficiente. Nada está bom. Então ele fica triste. Evite as cobranças excessivas, intermináveis. Tem pessoas que têm também a péssima mania de querer que o outro seja igual a elas, sabe? A pessoa é muito exigente às vezes com ela mesma. É do tipo perfeccionista, sabe? E quer que o outro também seja um espelho do que ela é. Mas, gente, não existe isso. Cada um é cada um, sabe? Eu acho bacana você, ao se relacionar com alguém, olhar para ele e ver as qualidades e os defeitos. Aí você olha para os defeitos e fala, será que eu vou conseguir conviver com esses defeitos? Se a resposta for sim, continue com essa pessoa. Mas, se for não, é melhor você não continuar com essa pessoa do que ficar cobrando coisas que muitas vezes ela nunca vai fazer, nunca vai ser, entende? Então, evite as cobranças excessivas. Outra coisa que faz com que um homem perca o interesse em uma mulher é a grande insegurança que ela sente, sabe? Muitos ciúmes. Aquele tipo de mulher que fica vasculhando o celular, mensagens no WhatsApp. Quer saber o que ele fez, o que ele não fez. Para onde foi, para onde não foi. Isso acaba deixando o homem extremamente irritado. Essa insegurança, esses ciúmes sem razão, acaba fazendo com que ele vai perdendo o amor, o afeto que ele sente por você. Porque a base de uma relação saudável é a confiança. Então, não se sinta insegura. Pare de ficar pensando coisas, sabe? Muitas vezes coisas da sua cabeça. Ficar achando pelo em ovo. Eu fiz um vídeo sobre como controlar os ciúmes. Dá uma olhada nesse vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Porque se tem uma coisa que acaba com a relação e faz com que o homem perca o interesse em você, é a baixa autoestima, é você ser louca, descontrolada, ciumenta, insegura. Então, trate isso. Se possível, vá em uma profissional, sabe? Melhore. O próximo e último motivo são aquelas mulheres que querem manter o controle de tudo, sabe? São aquelas mulheres que a decisão delas é a decisão final. Elas sempre estão certas. Elas querem manter o controle de uma forma tirana, até mesmo ditatorial. Sabe aquela mulher que manda no cara, sabe? Que tudo tem que ser do jeitinho dela, na hora que ela quiser. É uma pessoa que tipo, sufoca o cara de uma tal forma. Elas se preocupam em demasia, muitas vezes sem necessidade. São negativas, possessivas. E sabe o que acontece com esse tipo de mulher? A gana de manter o controle é tão grande, que elas acabam perdendo o controle. Porque ninguém realmente vai ficar ao lado de um poço de chatice com esse tipo de mulher. Então, procure aí melhorar nesses quatro itens que eu falei aqui, né? Eu tenho certeza que dessa forma vai ser mais prazeroso estar ao teu lado, né? A mulher, a relação tem que ser leve, gente. Se estiver pesado demais para um dos dois, a tendência é uma hora a pessoa dar no pé. Sabe? A vida já tá difícil, a gente luta aí no nosso dia a dia. Trabalho, estudo, muita coisa. Correria, trânsito, estresse e tal. Quem tá do seu lado tem que facilitar a tua vida. Se começar a dificultar a tua vida, cara, tchau, né? Tchau, beijo, ninguém aguenta. Então não seja esse tipo de mulher. Seja uma mulher leve, sabe? Bem-humorada, tranquila. Confia em o seu taco, mulher. Confia em você. Você tem tantas qualidades. Todos nós, gente, temos tantas coisas boas, sabe? Foque nisso. Se ele tá com você, se ele escolhe a você, é porque ele gosta de você. Não tem por que se sentir mal, se sentir insegura, sabe? Seja o melhor que você possa ser. Extraia e mostre para ele e para o mundo a sua melhor versão. Que tá aí dentro. Você sabe que existe. Tá bom? Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Sou Marilyn on Jane no Instagram. Sou página da Marilyn Jane no Facebook. Sou Marilyn underline Jane no Twitter. Me ajude também a crescer na sua comunidade de delicinhas. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta de que elas serão muito beneficiadas com o conteúdo que tem aqui no canal, tá? Tô tentando trazer vários temas aí. Inclusive, sugestão de vocês. Vocês estão me ajudando. Vocês são... Nossa, vocês são... Ó, demais. Os melhores inscritos do mundo. A melhor comunidade do YouTube está aqui neste canal. Muito obrigada mesmo pela ajuda de vocês. Às vezes eu até fico meio assim. Ai, gente. O que eu vou gravar hoje, tá? Aí vocês sempre me dão uma dica nos comentários. Primeiro ele fala sobre isso. Manda dúvidas. É isso aí, galera. Muito obrigada. O que eu puder retribuir para vocês. Com um pouco que eu sei. Eu vou estar sempre aqui compartilhando. É uma comunidade. Cada um ajudando o outro. Eu sei que do outro lado aí tem pessoas, ó, muito mais experientes que eu, que viveram muito. Então vamos aí nos ajudar, né? Aqui é uma comunidade. E não existe essa. Ah, eu tô aqui do outro lado da câmera, eu sei mais que vocês. É nóis. Estamos juntos. Tá tranquilo? Tá favorável. Um beijão, mas um beijão bem grande. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Olá, meus delicinhas do YouTube. Meu nome é Marilyn Jenny e hoje é dia de Freudzone. Aquela série maravilhosa onde você, de casa, pergunta e eu respondo. Ficou curioso para saber como vai ser o vídeo de hoje, então? Bora comigo que eu vou mostrar.